A lua vem surgindo cor de prata No alto da montanha verdejante A lira do cantor em serenata Reclama da janela a sua amante Ao som da melodia apaixonada Das cordas do sonoro violão Confesso, seresteiro, a sua amada O que dentro lhe dita o coração Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar Acorda, minha bela namorada A lua nos convida a passear Seus raios iluminam toda a estrada Por onde nós havemos de passar A lua está deserta, vem querida Ouvir bem junto a mim o som do pinho E quando a madrugada já surgida Os povos voltarão para os seus ninhos Ó linda imagem de mulher que me seduz Ah, se eu pudesse, tu estarias no altar És a rainha dos meus sonhos, és a luz És malandrinha, não precisas trabalhar A lua está deserta, vem querida